Não me trago só pra pacificar Eu dropei com a bala, entrumbei a cala Gosta de sushi, ou se não tema aqui Amizade tinta com essa tal de jaque É que o vagabundo chega e rasga a roupa Que a Priscila adora, que eu sou vida louca Penso nessa culpa que a Arissa tem Tendo ela sentando, isso me faz bem Sem te amarrar, te sarra, te sarra Tem uma bala, aqui e sarra, aqui e sarra Sem te amarrar, te sarra, te sarra Tem uma bala, aqui e sarra, aqui e sarra Ave Maria do céu, ave meu Deus DJ LK, ele destrói, a concorrência se corrói Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros É foda, bicho Não me trago só pra pacificar Eu dropei com a bala, entrumbei a cala Gosta de sushi, ou se não tema aqui Amizade tinta com essa tal de jaque É que o vagabundo chega e rasga a roupa Que a Priscila adora, que eu sou vida louca Penso nessa culpa que a Arissa tem Tendo ela sentando, isso me faz bem Sem te amarrar, te sarra, te sarra Che que tem uma bala, aqui e sarra, aqui e sarra Che que sei chamarra, te sarra, te sarra Che que tem uma bala, aqui e sarra, aqui e sarra Che que tem uma bala, aqui e arrasa, aqui e sarra